Música Beleza, beleza, vou daqui do especial Bec aqui em sua cabaré rádio Nessa sexta-feira dia 12 de agosto Pra você que tá colado na sexta-feira Se tiver colado no domingo, como eu sempre falo Numa tranquila, numa nice Só desbelotar o seu aí E acender, amigo Especialzão, zão, zão com Bec A gente tá ouvindo Partindo do disco de 2005 Ghetto É aí um detalhe interessante Quando ele explodiu A canção Loser Ainda num single, né Depois que vai entrar lá No disquinho Mellow Gold O Bec trabalhava Numa videolocadora Arrumando a sessão de filmes pornôs E, cara Morava num estábulo Num lugar podre Que tinha ratos Assim É, a parada começou a tocar Num circuito lá e tal Começou o nome dele a crescer E aí a realidade dele Era essa parada punk Trabalhava numa louvadora Arrumando a sessão de filmes pornôs Aqueles filmes que voltam, né Os clientes entregam aqueles filmes Meio sujos Meio melecados Essa parada Que ele fazia Né, uma parada mais E ganhava um salário Miserável Né, e morava nos porões Lá num Num galpão De feno Lá Cheio de ratos É, a realidade Realidade do underground Agora a gente vai ouvir a faixinha E-Pro Ainda do álbum Guero E vamos ouvir Que onda Quero É isso Curte os sons aí Até daqui a pouco Tchau